Olá, um ótimo dia a todos! Estamos começando mais um Ronda da Cidade, comigo Will Souza, trazendo as informações que você precisa saber. Cumprimento a todos que nos acompanham nesta terça-feira pela TV Sim em todo o estado e também a você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube, Ronda na Rede. E é lógico, se você quiser interagir comigo para poder fazer o jornal junto comigo, é só conversar comigo pelo WhatsApp, o 996-22-4547. Mande sua mensagem. E hoje a gente tem bastantes destaques para trazer. Nos destaques policiais, houve um tiroteiro no bairro Aviso. A Luana Santos vai trazer mais informações daqui a pouco para vocês. Uma boa notícia para os nossos artistas, profissionais que vivem da cultura agora, a Prefeitura está auxiliando as pessoas que querem participar de vários editais. Temos ainda a atualização da situação do Rio Doce. Temos imagens aí, produção? O Rio Doce voltou a encher e preocupa bastante. O nível já ultrapassou 4 metros. Você está vendo imagens agora da estrada de povoação, que nesse momento está intransitável, está impossível passar por lá. O capitão Nunes da Estrada estava começando que eles estão tendo outra estratégia para poder chegar em povoação. Esses outros destaques você vai ter aqui no Rondar a Cidade. Daqui a pouco a gente traz para você. E é assim que começamos. No Rádio ou na TV, a notícia chega até você. A gente já começa falando sobre essa situação do Rio Doce que vem assustando bastante famílias, a população e as autoridades. Mais famílias estão sendo encaminhadas na manhã desta terça-feira ao ginásio do bairro Conceição, como medida de segurança. O nível do Rio Doce chegou na madrugada de hoje, a altura de 4 metros e 36 centímetros. A Defesa Civil destaca que a tendência é que o aumento do volume do rio continue, devido à incidência de chuvas sobre a bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, principalmente na usina de Mascarenhas, que teve sua vazão de água quase dobrada. A repórter Luana Santos foi até o ginásio poliesportivo do bairro Conceição e explica qual é a situação dos desalojados por lá. Dentro do nível do Rio Doce, as pessoas que moram ali no bairro Olaria, que fica próximo ao rio, estão sendo orientadas a saírem de suas residências e estão sendo trazidas para cá. O ginásio poliesportivo do bairro Conceição. Aqui elas recebem todo o apoio, toda a segurança, a alimentação, os móveis, que é uma grande preocupação das famílias ao deixarem as casas, também estão sendo trazidos para cá para que seja evitado um maior problema. Os animais também, em estimação, aquelas pessoas que têm cachorro, gato, também estão sendo recolhidos pelo centro de zoonoses, estão sendo levados para lá e assim que as famílias puderem estar voltando para casa, é feita toda uma documentação, os animais também estarão voltando para suas casas. As famílias aqui recebem, como eu disse, alimentação e até o momento tem sete famílias aqui, mas a Defesa Civil está trabalhando para que as outras, que ainda estão resistentes em sair de suas casas, também sejam trazidas para cá para que seja evitada uma pior situação, um pior problema. Até o momento são essas as informações, assim que tivermos mais, nós traremos aqui para vocês. Muito obrigado, Luana, pelas informações. E é meio complicado, realmente interessante, vocês que estão assistindo nesse momento, as pessoas que moram na população ribeirinha, não deixarem para a última hora. É uma situação que acontece diariamente, a Defesa Civil sempre está no local orientando, porém algumas pessoas deixam para ir em cima da hora. Vocês podem ver que a Defesa Civil tira até os animais, tem caminhões para poder levar os pertences, então não esperem a última situação. E eu tenho informação agora, mandada pelo coordenador da Defesa Civil, explicando que neste momento o rio está na altura de 4,50 metros. E a situação fica ainda mais complicada, porque a estimativa é que até as 19 horas, a altura do nível do rio, chegue a 5 metros e 10 centímetros. Realmente não dá para brincar com a situação, eu sei que ninguém gosta de ficar desalojado, de deixar o seu lar, mas nesse momento a vida fica mais importante do que os bens materiais. E agora a gente vai para os destaques policiais. Ontem nós noticiamos que foi identificado um corpo encontrado no Canavial da Laza, e o corpo era de Edio José Ferreira Pinto. E agora, segundo informações, o filho deste homem foi baleado nesta madrugada. Confira esses e outros destaques policiais no Giro de Notícias com a repórter Luana Santos. Uma ação das Polícias Civil e Militar de Linhares prendeu um homem procurado pela Justiça de São Paulo pela prática do crime de homicídio. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, o suspeito foi identificado como Leandro Aparecido de Moraes, de 36 anos. Ele foi preso na última sexta-feira em um estabelecimento comercial em Pontal do Ipiranga. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Linhares e, em seguida, para a Penitenciária Regional de Linhares. A noite desta segunda-feira foi marcada por uma intensa troca de tiros entre gangues rivais do conhecido Cavaco e Gogó, no bairro Aviso. Segundo informações de populares, o beco onde tudo aconteceu é utilizado como ponto de tráfico de drogas. Um homem de 39 anos foi baleado com dois tiros a caminho do trabalho na madrugada desta terça-feira. De acordo com algumas informações, o homem é filho do senhor que foi encontrado morto recentemente no canavial da Lasa. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para um hospital de Linhares. Na manhã desta segunda-feira, dois corpos foram encontrados em um cafezal na localidade de Jacopemba, distrito de Aracruz. De acordo com informações obtidas no local, por volta das duas da madrugada, moradores ouviram diversos disparos. A perícia esteve no local e constatou em um dos corpos 21 perfurações, ocasionadas por disparos de arma de fogo, e no outro corpo, 16 perfurações. Ao todo, foram 37 perfurações nos dois corpos. As vítimas aparentavam ter entre 20 e 25 anos. Os corpos foram recolhidos e levados para o Serviço Médico Legal de Linhares. Muito obrigado, Luana. A violência continua assombrando a nossa região. Sobre esse último crime, a Polícia Civil informa que o caso segue investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Vida, de Aracruz, e que iniciou dirigências assim que tomou conhecimento do fato. Os levantamentos preliminares indicam que a motivação do crime está relacionada a desacertos relacionados ao tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes das investigações não serão divulgados por enquanto. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de informar você. Tem imagem de um carro aí? Uma situação inusitada aconteceu lá no centro da cidade, na Avenida João Felipe Calmon. A pista simplesmente cedeu. A gente está vendo um palho branco aí que acabou enterrando praticamente no chão a roda aí, ficou com prejuízo material. Provavelmente deve ser por conta das fortes chuvas, a erosão aí embaixo do asfalto. E acabou cedendo a rua. Então, você que está passando por aí, tenha muito cuidado. Os guardas de trânsito já estão orientando nessa situação. É um lugar que quer estar movimentado ali, próximo ao ponto final. Então, tenham muito cuidado se você estiver passando por essa região. Gostaria de colocar de novo na tela que a gente colocou lá no início, a questão de quem vai para a povoação aí. Realmente já foi tomada pela água, a rua. As pessoas que passam por essa situação, acho que não estão tendo como passar naquela localidade. Você que vem pela estrada de povoação, que quer retornar ou vai para lá nesse momento, nesse momento está completamente alagado, está impossível passar por ali. Então, tenha muito cuidado. Se puder cancelar a sua viagem que iria para lá, cancele, porque você vai acabar fazendo um conchonamento de veículos lá, porque está impossível passar. Com essas informações, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Voltamos com o Ronda na Cidade. Daqui a pouco vai estar comigo aqui o Capitão Nunes, explicando aí os resultados do balanço agora da operação de verão, que aconteceu e ainda acontece, e estamos tendo resultados positivos. Mas antes disso, agora eu tenho um recado para você, e é da Rede Descontão. Já está aí a oferta do dia. Vitamina C efervescente. São três tubos por apenas R$ 25. Não perca essa oferta. A Rede Descontão, você já sabe onde é. Fica ali na subida do mercado municipal, no centro da cidade. Falando agora de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde anunciou que a variante Omicron está presente na grande maioria das pessoas que testam positivo para a Covid-19. De acordo com o secretário Nézio Fernandes, o Espírito Santo saiu de 3% de presença da variante Omicron do coronavírus no final do ano passado para 97% na última sexta-feira. Confira agora esses detalhes na reportagem da Paula Leão. A presença da variante Omicron já representa 97% dos casos positivos de Covid-19 no Espírito Santo. Em coletiva, na manhã desta segunda-feira, o secretário de Estado da Saúde, Nézio Fernandes, destacou o rápido crescimento da variante. Aqui no Espírito Santo, a partir das análises do Laboratório Central de Saúde Pública, do LACEN, utilizando a metodologia de genotipagem, nós saímos de 3% de presença da variante Omicron no início do mês de dezembro para 97% na última sexta-feira. Caracterizando, na nossa avaliação, uma reprodução do rápido crescimento da presença desta variante no Estado do Espírito Santo, reproduzindo um comportamento semelhante daquilo que aconteceu em outros países. Segundo o secretário, existe um aumento muito acelerado de casos no Espírito Santo. Na Grande Vitória, por exemplo, o número de casos positivos de antígenos passou de 324 na última semana de dezembro para 2.053 casos. Um aumento de seis vezes em uma única semana no total de casos positivos pela testagem de antígeno somente nos quatro grandes municípios da Grande Vitória. No conjunto do interior, nós saímos de 612 casos na última semana de dezembro para 2.467 casos. Um aumento de quatro vezes em uma única semana. No total de casos de coronavírus no Estado, o número saltou de 1.937 para 6.685. De acordo com o secretário, esse número pode ser ainda maior, já que ainda existem resultados de RT-PCR pendentes no final de semana. Tanto na rede privada quanto na rede pública, ainda temos os resultados de RT-PCR pendentes de serem lançados de informação, principalmente daqueles referentes aos dias de sexta e sábado. No entanto, já é suficiente para reconhecer que existe um comportamento de uma fase de aceleração muito rápida da curva de casos no Estado do Espírito Santo. O aumento de casos, segundo o secretário, pode ser relacionado à ampliação da oferta de testagem, que poderia permitir um melhor reconhecimento dos casos totais. No entanto, poderíamos relacionar esse aumento de casos também com a ampliação da oferta da testagem, que poderia permitir um melhor reconhecimento dos casos totais do Estado. No entanto, a positividade no contexto de ampliação da testagem também aumentou. Nós tivemos um aumento da positividade total do Estado, tomando os testes de RT-PCR e os testes de antígeno, de 7,43% no mês de dezembro para 13,79% na primeira semana de janeiro. A positividade pelos testes de antígeno, elas saíram em dezembro de 8,48% para 16,87% na primeira semana de janeiro. Ele destaca também que, somando a influenza e a COVID, o número de pacientes na rede hospitalar também aumentou nas UTIs. A internação hospitalar no Estado, com a epidemia de influenza sobreposta a essa transição do predomínio da variante Ômicron sobre a variante Delta na transmissão comunitária, ela fez com que nós saíssemos de pacientes respiratórios, tomando influenza mais a COVID-19. Nós saímos no dia 20 de dezembro de 126 pacientes em UTIs para, no dia 9 de janeiro, termos 279 pacientes internados, com aumento de... Bom, realmente é uma situação que deixa a gente preocupado e o remédio você já sabe, né? Seguir os protocolos de saúde e se vacinar. Falando ainda de saúde, as consultas eletivas em Niários continuam suspensas. A Secretaria de Saúde decidiu manter a suspensão das consultas nas unidades básicas de saúde dos bairros e interior, até a próxima sexta-feira, dia 14, em decorrência das ações emergenciais, devido ao aumento do número de casos de internações pela influenza e também por COVID-19. Os procedimentos já agendados também terão um cronograma alterado e serão remarcados. A medida busca reduzir a circulação de pessoas nas unidades de saúde, evitando o contágio de doenças relacionadas ao vírus da gripe e também da COVID-19. A Prefeitura afirma que as salas de vacinação de Niários continuam aplicando a dose 1, 2 e 3 contra a COVID-19 e também está disponível a vacinação contra a gripe. Então, você que não tomou a sua vacina, procure uma unidade de saúde mais próxima de sua residência. Agora, voltando aos destaques policiais, um homem de 28 anos foi preso depois de ameaçar atirar em policiais para fugir durante uma abordagem na Grande Vitória. Confira agora na reportagem da Jéssica Trucati. Após ameaçar atirar em policiais militares para fugir de uma abordagem, um homem de 26 anos foi preso. De acordo com as investigações, o caso aconteceu na noite de ontem, no bairro São Cristóvão, em Vitória. Tudo começou quando a polícia fazia patrulhamento na região, quando viram um carro com suspeitos que estariam disparando em ruas do bairro e iniciaram a perseguição. Mas, para fugir da abordagem, os dois homens abandonaram o veículo e fugiram a pé. Um deles, inclusive, chegou a ameaçar o PM com uma arma que acabou revidando. De acordo com a polícia militar, o homem de 26 anos foi preso. Contra ele, tinha um mandado de prisão em aberto e foi atuado por tentativa de homicídio contra os policiais militares. Já o outro suspeito conseguiu fugir e segue foragido. Realmente, até onde vai a audácia desses bandidos atentando contra a própria polícia? Agora a gente vai para um rápido intervalo e logo mais teremos ele conosco aqui, o Capitão Nunes, falando sobre a Operação Verão. Continue com a gente. Voltamos com o Ronda da Cidade e agora a gente vai dividir tela com ele, João Batista, para saber o que está acontecendo lá em São Mateus, o que temos de destaques e notícias por lá. João Batista, nos conta. Olá, Will e amigos que acompanham o programa Ronda da Cidade. O nosso destaque de hoje é em relação ao trabalho que a polícia realizou na última sexta-feira para prender um filho acusado de matar o próprio pai. Investigadores da Polícia Civil de Pinheiros conseguiram desvendar o assassinato de um produtor rural morto com um tiro na nuca no dia 28 de dezembro. Segundo familiares, o trabalhador falou que iria em outra propriedade, mas não retornou. Depois de algumas buscas, a polícia encontrou o corpo da vítima em meio a uma plantação de mamão. As investigações levaram a polícia ao filho da vítima de 21 anos, apontado de ser o autor do crime, e a um amigo dele de 18 anos, acusado de ter guardado a arma do crime. As investigações apontam que a vítima estava em uma lavoura de mamão com o filho quando houve uma discussão. O suspeito, por não ter aceitado o que o pai disse em relação aos diversos conflitos que eles tinham, sacou a arma e deu um tiro na nuca da vítima. A informação é do titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, doutor Eduardo Mota. E esse foi o nosso destaque de hoje. Voltamos ao estúdio em Niares com você. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado, João Baixista, mais um destaque policial e parabéns pela polícia por ter solucionado este caso. Olha só, eu tenho um recado para você agora, hein? Você que precisa trocar seu óculos, vou te dar uma super dica. Ótica Nova Visão, bem localizada no centro de Niares, com espaço agradável, atendimento de qualidade e as melhores marcas para você e sua família. atendendo a diversos convênios, parcelamento e até seis vezes no cartão e desconto para aposentados, pensionistas e estudantes. Venha fazer uma visita e faça também o seu orçamento sem compromisso. Ótica Nova Visão, na Avenida Governador Lindenberg, nº 846, além da entrada da Galeria Shopping Niares. O telefone é o 999-25-2971. Passa lá e faça o seu orçamento. Agora, falando sobre a FACERI, você que quer cursar Direito, uma boa notícia. O curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, mais uma vez, é destaque no cenário nacional. Desta vez, a graduação conquistou o selo de qualidade da OAB recomendada, concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil, e será entregue no próximo dia 27 de janeiro, na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília. O selo de qualidade da OAB recomendada é entregue a cada 3 anos, e leva em consideração a aprovação de alunos do Exame da Ordem da Performance no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, e tem por objetivo certificar os cursos que cumpriram os critérios de excelência estabelecidos, visando contribuir com a valorização do ensino jurídico de qualidade. Realmente uma boa notícia para a faculdade, que é aqui da nossa região, aqui em Linhares. Uma boa oportunidade para quem quer ser advogado. Agora, falando, uma ótima notícia também sobre Cristolândia, que a gente trouxe ontem aqui. Foi inaugurada aqui em Linhares a sede da Cristolândia, um projeto das Juntas Nacionais de Missões. Uma importante ferramenta que já tirou milhares de pessoas do mundo das drogas e que, sem dúvidas, vai exercer um importante papel social aqui em Linhares. Confira agora na reportagem do Enço Teixeira como é importante isso para a região. Renato conheceu de perto a dura realidade de ter sua vida prejudicada pelo crack. Há dois anos e meio atrás, mais ou menos, estava na rua, sem sonhos, sem perspectiva de vida. Largado, abandonado, nem sabendo se poderia acordar no outro dia, por conta da minha vida que eu estava levando. Hoje, ele comemora a recuperação. Ele e outras pessoas conseguiram abandonar o vício graças à Cristolândia. Foi muito gratificante para mim poder encontrar uma porta dessa aberta para mim na época, onde eu pude receber um tratamento, onde eu pude ter minha vida transformada, minha dignidade de volta. E podendo, assim, como um dia também eu fui transformado por Cristo, como eu fui resgatado por esse amor das pessoas, e hoje também poder fazer parte desse sonho, de poder fazer outras pessoas também a sonharem. A Cristolândia nasceu em 2009, em São Paulo. Desde então, se espalhou por nove estados da federação, mais o Distrito Federal. Hoje, já são mais de 40 unidades próprias. Desde 2012, está presente aqui no Espírito Santo. E esse ano, comemora 10 anos aqui no Estado, ajudando a quem precisa. Falar numa igreja e me perdi no centro de São Paulo, eu fui parar dentro da Cracolândia. E ali Deus colocou no nosso coração aquela realidade tão desafiadora. E ali começamos o projeto, isso há 13, vai para 14 anos agora. Começamos com uma unidade atendendo as pessoas ali no centro da Cracolândia e foi se expandindo. Agora, a Cristolândia abre as portas de mais uma unidade. Desta vez, aqui em Linhares. A caminhada na Cristolândia é de dois anos. Na verdade, de um a dois anos. Às vezes a pessoa fica muito tempo envolvida com as drogas e acha que para deixar é rápido, e não é. Então é uma caminhada de um a dois anos. Mas nós somos divididos em fases. E cada fase o aluno é trabalhado em várias áreas. Eu costumo dizer que o nosso tripé é básico. Relacionamento com Deus, fortalecimento dos vínculos familiares e a formação escolar e profissional. E esse não é um projeto que seria o sonho de alguém construir um projeto dele. Ele vem por causa da necessidade daqueles nossos semelhantes que estão nas ruas. Essa é a realidade do projeto. Então nós esperamos abençoar as vidas das pessoas, abençoar as famílias. E isso ser um braço do reino de Deus aqui. A cerimônia de inauguração foi marcada pela presença de autoridades municipais e estaduais. O vice-prefeito de Linhares destacou a importância de projetos como este para a sociedade. O poder público tem as suas limitações. A gente atua maiormente na área de educação, na área de saúde, segurança e infraestrutura. E nós não conseguimos alcançar todos os pontos. Então, iniciativas como essa são de fundamental importância para que a gente consiga chegar àqueles que precisam. E naquela hora, às vezes o poder público não consegue também chegar no momento exato. Então são essas iniciativas que nós precisamos estar sempre ao lado delas para que elas frutifiquem, prosperem e deem esses resultados tão importantes. O projeto vem para somar cada vez mais aos munícipes de Linhares. Pessoas que estão buscando tratamento, geralmente vão para fora da cidade. E acabam se tornando distante para visitar as famílias. E aqui vem para agregar. E o principal, aqui é um lugar de recomeço. As pessoas fazem novas escolhas e vêm recomeçar cada dia, uma nova postura de vida. E próximos ao seu ambiente de familiares, tem uma importância esse apoio da família próximo para que eles possam recuperar o mais rápido possível e estar inseridos na sociedade novamente. A recuperação é possível, é possível vencer, mas é preciso investimento, é preciso persistência, é preciso cuidado e acolhimento com as pessoas que vivem esse problema. Renato sabe que a recuperação é um caminho longo, mas possível. Depois de passar pela recuperação, ele foi o responsável pela construção desta nova unidade. É muito gratificante, né? Inclusive, eu me emocionei muito ver as pessoas com os olhos brilhando, né? E sabendo que aqui, neste local, vai transformar muitas vidas, assim como eu fui transformado, e várias outras pessoas, né? E aqui também vão ter uma oportunidade de sonhar também, né? Uma poderosa ferramenta de transformação que já vem acontecendo no Brasil inteiro. Então, o Niário só tem a ganhar com esse belo projeto. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas você continua conosco. Já volto com ele. O Capitão Nunes estará aqui explicando um pouco sobre os dados levantados agora nessa Operação Verão até agora. É daqui a pouco. Olá, voltamos com o Ronda da Cidade. Como prometido, está aqui comigo ele, o Capitão Nunes. Sejam bem-vindos, Capitão. Muito obrigado por aparecer aqui no Ronda da Cidade para trazer as informações. Nós que agradecemos o convite. Está aqui um programa na nossa região líder de audiência. Informações importantes da Polícia Militar. Os nossos resultados da Operação Verão, uma operação que iniciamos desde o dia 27 de dezembro. É uma operação que está muito melhor do que os anos anteriores, graças ao investimento feito na Polícia Militar, com escalas de Pizel, militares que reforçaram o policiamento da nossa região aqui, mais 20 militares. E todo um planejamento feito pela Polícia Militar, pelo segundo CPOR, né? Que é o nosso segundo comando de polícia ostensiva, com o comandante aqui, o Coronel Paterline. E o nosso comandante da unidade, também o Coronel Pio, participando das ações na área de Linhares, Soretame e Rio Bananal. Mais especificamente nos balneários de Linhares. Uma boa notícia para a população, que eu já antecipei com você anteriormente aqui nos intervalos, é que o balanço foi positivo. A polícia realmente trabalhou bastante. Tem até esse conjunto que vocês têm uma boa relação com a polícia aqui do nosso município, a Guarda Civil também trabalha em conjunto. Então, tivemos um levantamento positivo. É essencial essa integração entre a Polícia Militar, entre a Guarda Civil Municipal, a pessoa do secretário, o Coronel Jones, é um grande parceiro da Polícia Militar. É um secretário realmente que entende de segurança pública e tem ajudado muito nesse resultado do policiamento da Operação Verão. Temos também um trabalho juntamente com a Polícia Civil, que é o trabalho de investigação. E os resultados estão aí durante todo o decorrer já dessa Operação Verão, que nós já estamos ali ao longo de 15 dias já executando elas. Ou seja, tivemos uma intensificação das abordagens nos balneários da região, com aumento de efetivo e policiamento inloco nos nossos balneários. Além disso, tivemos registro de várias prisões, uma abordagem no pórtico do Pontal do Ipiranga. É um pórtico que está sendo... Quando não está pela Polícia Militar, está pela Guarda Civil Municipal. Então, são várias abordagens feitas aí. Abordagens que resultaram em apreensões de drogas na nossa região, drogas que iriam até o balneário do Pontal do Ipiranga. Temos também pessoas com mandados de prisão em aberto, foram identificadas, três pessoas. Então, são ações que melhoram a segurança de todos aqueles que vão para o nosso balneário para curtir o verão, aproveitar os balneários naquela localidade. Então, a Polícia tem intensificado, foi um planejamento bem elaborado. Como falo, falei anteriormente aqui, é um policiamento muito melhor do que os anos anteriores. Então, isso tem refletido esse saldo positivo na nossa região. E o resultado tem sido uma melhor segurança para todos aqueles que vão aos nossos balneários curtir o período do verão. Isso é verdade. Deu para a gente averiguar que a presença da polícia lá inibiu bastante a questão dos crimes. Vemos bastante a pressão, como você falou, mas pelo menos preveniu os crimes contra a vida também. Diferente de anos passados, tempos passados, a presença forte da polícia tem dando bons resultados lá. Nós não tivemos registros de crimes contra a vida nos balneários, como você citou em outros anos que ocorreu em povoação, até no Pontal do Ipiranga. Em regência também tivemos no ano passado. Esse ano nós não tivemos, graças também ao trabalho da Polícia Militar, ao trabalho ostensivo da Polícia Militar. E o destaque também é que a gente tem que falar um pouquinho sobre os crimes contra o patrimônio. Não tivemos registros de roubo a pessoas em via pública nos balneários, nem registros de furto a residências, como sempre acontece nos anos anteriores. Então os índices diminuíram muito, graças a esse trabalho desenvolvido pela Polícia Militar nesses balneários. E é bom avisar a população que se sente bem quando a polícia está lá, que essa operação continua por muito tempo, não só a questão de crimes contra as pessoas também, a gente vê fiscalização de trânsito também. Trânsito é importante. Não tivemos registros também de acidentes graves na via, sempre temos registros. Então esse trabalho feito com bafômetro, em cima das pessoas que deslocam essa via, que liga Linhares, que é uma via de trânsito rápida, que liga Linhares até o balneário do Pontal do Ipiranga, tem evitado esse tipo de acidente no local. Então a presença policial também, contribuindo para a prevenção de alguns delitos, e prevenção também de acidentes de trânsito. Já que o senhor falou de prevenção, quais os cuidados e orientações que você pode deixar para a população, que geralmente se desloca para todos os balneários da nossa região. Uma dica essencial para a população é não deixar nenhum material exposto, principalmente no interior de veículos, quando está deslocando para a praia, e na praia também não deixar nada exposto. Então sempre estar acompanhando seus materiais, seus pertences pessoais, não levar materiais de muito valor para a praia, realmente levar aquele material essencial para você curtir a praia. E a gente tem sempre ali nas praias também policiais com quadriciclo, para também estar próximo às pessoas que estão exatamente na região da praia em si, que é um local às vezes de vulnerabilidade, porque às vezes a pessoa vai tomar um banho, tem seus pertences um pouco lá de fora, expostos ali, então a gente pede exatamente às pessoas para deixar vigiando, alguma pessoa, algum parente, algum amigo, alguma pessoa que estiver próximo vigiando. E os policiais estão lá, nos quadriciclos, nas praias, fazendo todo esse policiamento ostensivo para evitar que esse tipo de crime, de furto, ocorra nessas regiões de praia do nosso município, do 12º Batalhão. Bom, realmente uma boa operação, que continua, que vem deixando bons resultados, e a população só tem a agradecer realmente pelo bom trabalho feito pela polícia, que continue assim. Muito obrigado, capitão. Nós agradecemos o espaço aqui, trazemos informações importantes para a nossa comunidade, para o nosso maior cliente, que é a sociedade civil organizada aqui da nossa região. A gente encerra aqui então a participação do capitão Nunes, e a minha participação também encerra aqui. A partir de amanhã, retornam os Rés Farias, das suas férias merecidas, estará com vocês mais uma vez, para vocês matarem a saudade. Foi um prazer estar com vocês por todo esse período. A gente fica por aqui. Rede Sim de Televisão, essa é da Terra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho